Mas aí tinha uns amigos da Alemanha, pediu para que eu fosse para lá, para passar umas férias, conversar e fui convidado a morar na Alemanha, a ficar três anos lá, treinando e disputando competições de Karate e Kickbox também. Só que nesse tempo o Japão também tinha interesse que eu fosse para lá. Além de treinar, iria dar aula também na matriz mundial. Então para mim foi um sonho também, tipo assim, nossa, é um próximo passo. Então de repente eu vi lá no fundo uma luzinha, tipo, tem uma luz no fundo do túnel, de repente eu posso ser campeão mundial ainda. Agora, em 99, ele tinha 28 anos. Nesse período, quatro anos aí, ele ganhou muitos conhecimentos, muitas experiências. Ele foi para a Alemanha, ele foi para o Japão. Tivemos o convite de começar a lutar no K1, fomos para os Estados Unidos treinar. Acrescentou muito para a experiência mesmo, para ele, para a mente dele. E duas semanas antes do campeonato, devido aos treinamentos, né, ele machucou o tornozelo. Aí fui para o médico, botinha, você não pode mover o tornozelo. Eu falei, nossa. Qualquer tipo de lesão atrapalha. Só que no K1 a gente aprende, você vai treinar firme o seu coração e o seu corpo para ter um espírito inabalável. Se você machuca uma mão, você tem a outra. Se você machuca as duas mãos, você tem a perna. Aí eu lembro que eu treinava sentado. Às vezes você tem um físico excelente, mas a mente não estando em conjunto. Ela não está sabendo tirar proveito daquilo que você tem. Fisicamente falando, em 95, ele estava voando, ele estava um monstro. Mas em 99, a mente estava junto. Quando precisa lutar, qualquer coisa tem que conseguir ganhar. Mas, mais importante, conseguir ganhar a si mesmo. O primeiro show que eu dei, sem um gesso, foi lá no Japão. Aí fiz a primeira luta, tranquilo. Procurei não usar a perna machucada. Aí, no segundo dia, também, planejava a luta segunda a segunda. Pensava, ah, primeiros 30 segundos eu vou fazer isso, depois isso, depois aquilo. Vou empatar nesse round, depois no próximo round eu vou ganhar. E, às vezes, lutando, calculando assim, para nocautear o cara. No segundo round, dava nocautear o primeiro já. Eu falei, espera aí, você caiu já, cara? Não é para cair ainda não, levanta. Ele estava em outro nível, mas era uma final e ele nunca tinha chegado lá. Ele tinha a chance de ser o primeiro ocidental a ganhar um campeonato mundial de Kyokushin. Você quer vencer? Vai lá, vence a si mesmo. Francis Copilho, cura de luz. Adore, 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 e pum! Já tinha caído, não tinha como ir para mais para baixo. Então, agora já estava tranquilo. Falei assim, olha, se eu tiver que cair, eu caio e levanto de novo. Tanto eu quanto o Kazumi somos atletas de contra-ataque, né? De esperar a oportunidade e pum. Então, fica uma luta mais estudada. A luta, ela foi muito parelha. Ninguém se arriscou assim. Os dois se respeitaram muito. Foi realmente um empate mesmo, né? Os primeiros três minutos foram praticamente isso aí. Empate. Todo mundo viu claramente que foi um empate. Aí, o segundo, ele tenta apertar. Então, eu abusava dos chutes, levantava a perna. E isso é um meio de nocautear mais rápido. Ele chegava perto, já mostrava para ele, olha, eu tenho essa arma aqui, toma cuidado. Aí, ele já, opa. O Kazumi dava uma sequência e a gente ficava desesperado. Vai, responde, ia lá e respondia no tempo dele. Foi muito, assim, foi muito equilibrado. E acabou empatando esse round também. Nos últimos dois minutos, ele já tentou ser um pouco mais agressivo. Entrou meio que desespero. E ele vinha, eu falei, meu amigo, aqui tem também, pode vir. Três minutos, dois minutos, dois minutos, empate, vai para o peso. Chegou no peso, eu estava com 103 quilos e ele com 99 quilos. Voltou e agora, Tamishuari, quebramento, como é que está? Eu estava arbitrando, central, 10, central. Mas eu não posso ficar ao lado de Francisco. Tem que ser, ficar no meio. Antes, antes, conversar com ele. Se caso, difícil ganhar de um bom. O que eu aconselho? Tamishuari. Importar é Tamishuari. Aí anunciou, doutor, Francisco Filho quebrou 21 tábuas. Eu tinha, assim, quase certeza que ele tinha ganhado. Eu tinha contado as tábuas. Eu falei, não, ele ganhou. Mas a gente fica inseguro. Ainda eu fiquei na dúvida. Daí, até arrepia. Até hoje, arrepia. Você vai ver aqui, tá tudo arrepiado. Aí o sonho se concretizou pra mostrar que na vida você nunca pode desistir. Sempre tem que desejar um pouco mais. Persistir um pouco mais. Quebrou, né? Quebrou muita barreira ali. E nunca um estrangeiro tinha sido campeão. Abriu uma grande porta. O Kyokushin cresceu muito. Acho que o Kyokushin inteiro no mundo é muito gato. O Kyokushin fez com o filho. Pelo que ele fez, pelo título que ele tem, pela pessoa que ele é. Missão cumprida. Agora, giro japonês. Nossa, parece que eu vim pro mundo pra aquele momento. Porque aquilo é o que mais eu almejava na vida. Então, qual montanha escalar de novo? Pra onde eu vou olhar? Porque agora eu tô no topo. E agora é muito difícil. O que você faz? Então, a vida agora é a grande luta. E agora é a grande luta. Eu vou levar a nossa família. Essa é a grande, também é a grande luta. E agora é a grande luta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto